Hoje eu faço jantar. Vai ser um jantar de restaurante de rico? Com as porcarias que o Oswaldo compra, não vai ser comida de rico, não. Mas será que a senhora já sabe minha zucrinata? O meu filho, o Vitório, ele faz banquete com qualquer comida. Eu vou tentar. Ah, Nina, já voltou e trouxe esse aí? O Felipe me ajudou a carregar as coisas do Vitório. Já arrumaram alguém pra me substituir lá no restaurante? A dona Olivia disse que vai cozinhar no seu lugar. A Olivia na cozinha? Ela vai botar fogo no restaurante? Eu quero ver! Alito, fica aqui. Toma cuidado. Mamãe, eu tô achando que isso não vai dar certo, não. Amirão, às vezes você me preocupa, você parece um corvo de tão pessimista. Ai, meu Deus, olha. Olha essa massa pra crescer. Olha que coisa mais fofa, que coisa mais linda. Vixe, eu acho que a senhora colocou o fermento demais, não botou, não? É pra crescer mais depressa, Laura. Olha aqui o olho aberto. O crescer está crescendo, né, dona Olivia? Vixe. Tá ficando linda. Ai, que... Ai, que... Oi! Oi! Tá ficando linda. Ô! Mamãe! É? Mamãe! Que coisa que a senhora colocou nas panelas, hein? Aquilo que eu vi o Vitório botar. Fogo de tempero aqui. Ai! Poxa, não sei não, viu? Isso aí tá parecendo a coisa de bruxa, olha aqui, ó. Bruxa, é tua avó. Até o feijão tá crescendo na panela. Que dirá os clientes? Ô, ô, dona Olivia, é melhor a senhora fechar o restaurante até encontrarmos o cozinheiro. Eu vou botar uma placa dizendo que o cozinheiro fugiu com o meu dinheiro. Dona Olivia, o Vitório só foi acusado. E na minha opinião, injustamente. Foi ele! Se quiser, vou lá e pego todo o dinheiro dele. Ai, quem será? Ah, digam que eu não estou, hein? No meu ramo, é preciso ter bom ouvido. Porque todos dizem que não estão, sabia? Todos quem? Hein? Quem é o senhor? O que veio fazer aqui? Boa tarde. Eu sou o cobrador. Eu vim cobrar umas faturas que a senhora não pagou. Ai, oh, Jesus, mãe. O que é que eu vejo isso agora? Ai, está cobrando as panelas. Ai, mamãe, mas a senhora não pagou sequer uma parcela? Ô, minha filha, eu queria pagar tudo junto, filhotinha. Essa é apenas a primeira cobrança. Bem, caso não paguem, depois os bens serão todos penhorados. Ah, ah, ah. Aceita o meu sapato como pagamento, hein? Aqui, ó. Paguei caro, sapato bom, usei muito pouco. Tenho salto bom, olha o salto, perceba o salto. É, senhora, eu não tenho o costume de usar sapato de salto alto. E mesmo se tivesse, esse eu não aceitaria. Pois tem chuva. Meu Deus, como é que o senhor se atreve? Aqui, ó. Eu sou uma dama. Descendo dos condes de Nédice, minha família tem brasão. Eu tenho o poder. É. Se a senhora tem o poder, pague as suas contas. Esse foi o primeiro aviso, hein? Boa tarde. Meu Deus. Meu Deus. O que farei? Dona Olivia, a senhora não pode fechar o restaurante nem um dia. Quem vai cozinhar? Posso saber? Ô, mamãe, a senhora precisa pedir pro Vitório voltar. Ai, de jeito nenhum. Ele me roubou. Mamãe, a senhora não tem prova nenhuma que foi ele. Dona Olivia, a senhora não tem saída. Tem que chamar o Vitório. Vai até lá, mamãe. Pede pra ele com jeito. Eu não quero me envolver com isso, não. Vai você, Gomesinha. Toma um banho, tira essa craca e diga a ele que eu, por generosidade, o aceito de volta. Mas não dê a entender de que ele é muito importante, não. Vai, vai, vai. Vai de perto. Vai. 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 Toma um banho, hein? Vai. 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 Vai.